O Ministério da Educação divulgou as novas datas do cronograma do SISUTEC, o sistema de seleção unificada da educação profissional e tecnológica que oferece vagas em cursos técnicos e profissionalizantes em todo o país. De acordo com os novos prazos, os candidatos têm entre os dias 22 e 26 de junho para fazerem as inscrições nos cursos pretendidos. O resultado da primeira chamada sai no dia 30 de junho e nos três dias seguintes, os estudantes selecionados devem fazer as matrículas. A previsão é que as aulas do programa comecem entre os dias 27 de julho e 31 de agosto. E segundo o Ministério da Educação, as mudanças nos prazos são resultado dos procedimentos decorrentes da aprovação do orçamento federal. De acordo com o órgão, o cronograma foi ajustado para que fosse compatibilizado com o calendário acadêmico das instituições de ensino. De Brasília, João Pedro Neto.